No que toca a Netflix, bro, isto aqui já anda-me a bater isto já há muito tempo, acho que já falámos aqui, assim por muito por alto, estás a ver, do que é que, quando digo Netflix, porque é a plataforma de streaming mais conhecida, não é mais vista hoje em dia, mas é mais conhecida, continua a ser a mais conhecida. Em Portugal acho que ainda é mais vista. Sim, mas tipo, mas pronto, que seja mais vista, que é, nós, as pessoas normais, estás a ver, têm pudor a violadores. Têm pudor a violadores, acho que ninguém diz, ah, violador, eu curto violadores, mas temos pudor a, tipo, não é pudor, é no eixo, temos no eixo, para saber que é a mesma coisa, sinónimo. E tu, papas e idolatras, estás a ver, serial killers, neste caso, homens, sobretudo, porque aquilo é-nos apresentado de uma forma, de uma forma, eu não digo romântica, não deixando de romantizar o violador, neste caso, ou o serial killer, ou a pessoa que mata, etc, etc, Mas apresentam aquilo de uma forma tão bem feita a nível de narração, de narrativa, que me faz, a mim, e eu assumo, sem problema nenhum, enquanto estou a ver aquilo, tipo, da equipa daquele gajo. Estás a ver, assim, eu sou da equipa daquele gajo, de repente, estás a ver? Sim, porque é uma personagem principal e, de certa forma, as pessoas têm tendência a ligar-se às personagens principais, tentam criar empatia. Imagina, até, por exemplo, acho que agora se está a falar um bocado mais por causa da série do Dahmer, mesmo nessa série, tipo, tu vês o lado chunga dele, percebes, tipo, imagina, e eu não percebo como é que ele se torna aquilo, mas percebo que ele teve uma infância mesmo chunga, e... Não teve, não teve... Ah, tiveste uma infância piora? Não sei se tive, bro. Ah, te garanto, foda-se. Como é pintado na série? Como é pintado na série, ah, tiveste uma infância também, tipo, não estou a dizer que é pior, porque aqui não vamos andar a MDP, se estás a ver, pilas. Eu não sei. Já fiz merda. Mas mostra-me o lado frágil de uma pessoa, tipo, que se calhar não queres tanto mostrar o lado frágil. Percebes a cena que eu queria... É, o lado frágil, o gajo que não é... O pai dele nunca está em casa, a mãe dele não liga a pizza. Mas, ok, se nós estamos habituados, acabou de haver um problema de produção. Pronto, acabou o podcast. Nós pensámos em fazer isto em uma hora e ficar em 15 minutos. Vocês estavam a esboçar argumentos sobre se era mais fácil ficar fã... Sim, sim, ficar a ganhar empatia, por exemplo. Sendo ele a personagem principal de um filme, conhecendo uma história triste que a pessoa tenha na vida, não é? Exatamente, exatamente. Mas isso não acontece com qualquer vilão que seja o personagem principal da sua história? Num filme? Não necessariamente. Pois. Num filme, num livro, numa coisa que não aconteceu. Ah, sim, estamos sempre a falar quando é ficcionada e mesmo assim quando é documental. Em que documental seja sempre uma escolha. Uma biografia. Um filme biográfico, pronto. Ou seja, pronto, quando te aproximas o teu ponto de vista um bocado mais daquela pessoa, vais empatizar. É isso? É isso que estavas a dizer com a empatia? Eu acho que imagina, mostra um lado. Eu acho que ele tem uma empatia mesmo chunga, acho que o Carlos não concorda tanto comigo, acho que foi. E acho que as pessoas possam criar empatia com isso. E não sei até que ponto, é que, lá está, estás a, de certa forma, a criar ligações com pessoas. Estás a puxar a atenção de outras pessoas para uma pessoa que, se calhar, não é a melhor pessoa para puxares a atenção sobre. Quando tu vês o Joker a ter uma relação abusiva com a mãe, formas um... Que não tinha. Pronto, mas... Mas eu concordo contigo. Mas eu concordo contigo. Eu concordo com o que estás a dizer. E eu acho que lá está. É o mesmo mecanismo que é usado para descrever os vilões dos nossos filmes preferidos para heróis. É o mesmo mecanismo. Isto não responde à pergunta do Castro. Porque uma coisa é tu considerares alguém, teres uma certa admiração. Outra coisa é que querias tornar-te como ela e partilhares-te. Sim, óbvio, 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 óbvio. Seja qual for a história. Eu não digo, desculpa, eu não digo partilhar, percebes? Mas quando tu começas a... Isto é assim, é... É meio hipócrita estar a dizer isto, porque eu curto bem ver estas merdas. Se não me gostei, estás a ver. Desde documentários de YouTube mal feitos, agora há grandes produções da Netflix. Que é uma coisa que agora está a aparecer, há alguns anos para cá, mas agora é que está sempre no auge dos documentários. Agora tens um novo quase todas as semanas, é ridículo. Sim, de serial killers e pessoas com transtornos completamente que, pá, raptam pessoas, etc, etc. Só que, e por mim, estás a ver, eu preciso deles, porque eles entretêm-me, porque a Netflix ou outra entidade vai produzir uma série que eu vou para a parte, estás a ver? Ou seja, a nível de entretenimento é ótimo para mim, né? Certo. Tá, mas ao mesmo tempo, eu fico a pensar, bro, tipo, isto aqui vai dar asos, estás a ver? Esta romantização e esta coisa, tipo, imagina, o gajo matou 18 pessoas, o Dahmer, pronto, já estamos a falar do Dahmer, depois recebeu cartas na prisão, estás a ver? De gajos a mandarem foto às nuas, tipo, gajos a idolatrá-lo. Isto aqui, tipo, era preciso essa parte, tipo, da idolatração? Do ídolo? Quando, tipo, se calhar, mano, se eu quisesse fizer isto, estás a ver? Se eu, tipo, eu sou matar esta ou esta ou outra, aquela pessoa, alguém vai, tipo, dar a atenção positiva, o que eu nunca tive. Sim. Eu acho que isso é, tipo, eu gosto de ver, mas fico a pensar, será que isto aqui, tipo, é fixe de se mostrar, tendo em conta que estas pessoas são... Peraí, tu hoje em dia pensas nisso. Aquelas pessoas que o fizeram, fizeram de um interesse genuíno, não estava a pensar que aquilo ia depois parar um comentário, uma série ou o que é que fosse, não é? Claro. Não é de um desenho de interesse. Portanto, o risco pode ser que tu estejas a espicaçar qualquer coisa em seres humanos que queiram imular aquele comportamento, queiram também idolatrar e que possam encorajar alguém que assim venha, não é? Sim. Mas tu, lá está, tu te contaste... Imagina, se tu te sentires sozinho, estás a ver? Sim. Se sentires, tipo, que toda a gente te vira o costas, se tu, se tu vês ali alguma coisa que te pode trazer algum conforto, de terceiros, se calhar vais fazer, já que num... E atenção, tens a todos, tens uma pessoa completamente perturbada, todos ao contrário. Mas se tu tiveses essa perturbação já dentro de ti, pode ser mais um trigger para tu, tipo, percebes? Eu não estou a dizer que tipo matar sete ou oito pessoas que estou ao fim do mundo, porque não é, somos muitos, estás a ver? É verdade, não é... Não é ao fim do mundo. Sim, porque não é o fim do mundo, tu mata as pessoas, não é por aí que a sociedade vai descambar, estás a ver, mas tu estás a mostrar esses acontecimentos, pá, não sei, não sei, é até mesmo esquisito, porque eu adoro essas merdas, sempre gostei, só que eu começo a ver e começo a ver comentários, tipo, no Reddit, estás a ver, pessoal, tipo, a quase idolatrar este tipo de comportamentos, mano, que não é aceitável, estás a ver, é aceitável para mim enquanto consiga. Isso é perigosíssimo. O que eu quero é que tu achas que é perigosíssimo, achas que é um perigo mesmo porque existe uma grande probabilidade de não existir em um cenário diferente em que isso não fosse mostrado, é uma probabilidade bem maior de que existam pessoas que tenham a faísca. A faísca, exato. Ou o início do pensamento. Achas que é assim que começa? Não, não acho que é assim, eu não sou psiquiatra, não acho que é assim que começa, mas acho que poderá ser tipo a faísca, como tu disseste. Não achas também que isso é um bocado... Mas é só, isso não justifica nada. Mas não achas que isso também pode ser um bocado do argumento, é um bocado parecido com aquele argumento de, tipo, dos videojogos contra psicopatas? Não, não é esse problema. Não? Não, porque o videojogo, o videojogo não está... Não, um filme de terror é um filme de terror, um filme, um filme, um livro de terror, um livro de um serial killer, é um livro de um serial killer, estás a ver? Tu o veres e teres... Caga para esse documentário, porque depois esse documentário abre a porta para as pessoas irem ver mesmo o que é que aconteceu, estás a ver? E verem aí filmagens reais e coisas reais e tudo que é pau... Tipo, imagina, tu vês uma gaja a chorar em tribunal num filme ou uma gaja a chorar em tribunal num filme? Tu vês a imagem de uma gaja a chorar em tribunal num filme porque acabou de perder o irmão? Estás a ver? É diferente, são as mesmas imagens. Só que, tipo, é diferente, mano. A sensação é diferente. Quando as torres gêmeas caíram, a imagem do gajo a mandar-se é diferente, real, dos filmes que têm em 4K. Claro. Estás a ver? É diferente. A sensação é diferente. Mas tu também estás a fazer uma meta-análise em que tu sabes se aquilo é real ou não, porque muita gente vê muita coisa e acredita. Estou só... sim. Mas entendo, estás a fazer uma meta-análise, eu percebo que isso... Ou seja, mas o ponto de vista do Bessa... Não, atenção, não é o meu ponto de vista. Tu jogas GTA. Temos de deixar matando. Eu no GTA matei muito mais gente do que o Jeffrey Damerson ou alguma vez. Mas não dá para comer. Hã? Não dá para comer. Para já. O problema é o caníbalismo. Não, o caníbalismo não é problema. Eu jogava GTA. Quer dizer, é o problema de... Quer dizer, e daí? Porque não é morte. Comer a pessoa está morta. Sim, mas é assim, é um... Sim, é mais macabro. Mas não é o meu ponto de vista. Só acha que é um argumento um bocado parecido, com algumas diferenças, mas um bocado semelhante. E eu quero perceber como é que ele pôde dizer que um videojogo não tinha o mesmo potencial de influenciar a pessoa. Eu acho que tem, eu acho que tem, eu acho que tem. E estamos de volta para mais uma temporada de Nuance Podcast. Estivemos a trabalhar arduamente para vos dar melhor conteúdo. E portanto, consoante a plataforma, não se esqueçam de deixar o like e de subscrever, de nos adicionar aos vossos preferidos. Façam-nos esse miminho. E para quem achar que podemos perder um bocadinho menos de dinheiro com esta brincadeira, o link do Patreon está na descrição. E temos Discord. E temos Discord.